Hoje, nessa 22ª edição de Cristóvão, se liga a gente ver os olhos de tratadação de público, né? Já recebemos a cidade hoje, qual que é o mundo esperado para os próximos dias? O nosso coração de Cristóvão concorre com o apoio da Sociedade Registrariana, que foi o apoio de o rei e a rainha, né? Buscando o resgate do reinado da Cristóvão Serena. Agora, hoje, nós tiramos o Acordo do Monte, agora que nós temos a Serena, a Serena Espírita de Segundidade, vamos terminar essa noite com o show de Tadeu Fran. Hoje, nós estamos com um público estimado, além das nossas expectativas, né? Acho que talvez por Tadeu Fran. E agora, na próxima semana, vamos ter inúmeras atrações, que eu tenho certeza que vai ter certeza que vai ser livre mais um dos turistas, né? Nós teremos Teatro Navegantes, o Campão, o Armaduco e três grandes shows, que é Jota Quest, Parabéns de Sucesso e o Golden Voice. E para esses próximos de um evento em geral, qual que é o público estimado para a Tadeu Fran? Nós estamos esperando uns sete dias de evento, um pouco flutuando, se vai dar uma decisão. E das outras expedições, né? O pessoal vai ter alguma novidade, alguma coisa de surpresa? Se nós temos a... nos últimos anos, nós vamos estar tratando com o Teatro de Rua. Então, esse ano, nós vamos ter o Teatro Navegantes, vamos ter o Teatro Navegantes, com os gigantes da montanha, e vamos ter o Armaduco com os pedaços do Teatro. E, com certeza, eu acho que a grande participação deste ano, com o festival, são os grandes shows de Parabéns de Sucesso e Jota Quest. E são bandos que estão no auge da carreira do Rio de Janeiro, e a prefeitura trouxe para a Itapicilica, para os dois países, para os turistas. Esses grandes shows que são atrativos, acho que quando a gente chega na cidade, principalmente no ano de crise, eu acho que o festival de gastronomia, há um mês atrás, o festival de inverno agora, vai girar em Itapicilica, uma economia, valores que vão ajudar muito a nossa economia. Chama a atenção também, que não é uma apresentação de uma escola para o pessoal de flauta, parece que são alunos da Itapicilica. É importante trazer o pessoal da terra, apresentando para os turistas, é importante a citação. A nossa programação, 80%, 85% dela, é feita por Itapicilicantes, por entidades da nossa citação. Então, neste ano de 2016, a Secretaria de Educação começou o segundo turno. Os alunos que estudam de inverno, à tarde, eles têm atividades extracurriculares. Então, culturais, não tem flauta, tem teatro, tem violão, tem uma infinidade de atividades. Então, no festival de inverno, nós estamos dando oportunidade para esses alunos apresentarem aquilo que estão aprendendo. Então, nós vamos ter amanhã a apresentação de flauta doce e de violão. E na quarta-feira, a apresentação das crianças que estão aprendendo dança. Nós só não vamos ter nesse festival, por uma questão de lógica, de beleza, também de aprendizado, as artes cíntricas. Mas a flauta doce, o violão e a dança, nós incluímos nesse festival. Tem mais alguma informação que eu acho importante, você está falando do pessoal? Não, eu só queria convidar a todos para vir para Itapcirica. Venham com paz, com tranquilos, que a Prefeitura está trabalhando para realizar um excelente festival. Não só para os nossos cidadãos, Itapcirica, mas para aqueles que abraçam Itapcirica. Porque Itapcirica é a cidade-mã de toda a região. Então, todas as nossas cidades-feiras são filhas de Itapcirica. E como mãe, Itapcirica recebe acordos de braços. Essa extensão, o público pode esperar. O festival é também, o que a gente vai agasalhar, o que a gente vai fazer do show, o pessoal pode esperar de repertório. Pode esperar, a gente vai em cima de suas coisas. exatamente pelo frio da noite a gente se preparou com um trio o trio alma animal que é o Marinho, o Robinho e o Néo Andrade então a gente preparou um repertório mais esperto para o avião mais frio de músicas mais alegres tem um lance do tudo a esquina a gente está com um repertório variado mas sempre me lembrando do jeito mineiro de tocar música brasileira e aí vamos ver eu entro o violão mostra algumas coisas mas o pessoal já conhece com os dois é violão de voz e tal depois a turma entra animando vai esquentar mesmo a noite vai bater o pessoal para balançar o esqueleto